Alimento Diário, série Nossa Missão, a edificação do corpo de Cristo. Vol. 3, A Presença Invisível de Jesus. Semana 1. Tema, O Destino do Governo Humano e a Grande Comissão, liberada por André Dong. Leitura bíblica desta segunda-feira. Gênesis, capítulo 2, versículo 17. Capítulo 3, versículos 6 e 21. Capítulo 4, versículos de 2 a 7 e de 13 a 22. Salmos, capítulo 16, versículo 11. Isaías, capítulo 64, versículo 6. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. E Apocalipse, capítulo 19, versículo 8. Porção para ler com oração. Gênesis, capítulo 4, versículo 26. A sete, nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. O início da história do governo humano. O tema desta semana é o destino do governo humano e a Grande Comissão. Faremos uma retrospectiva da história da humanidade, desde a criação, passando pela queda do homem e sua desconexão de Deus, até chegar à completude da edificação da igreja nos tempos atuais. Veremos que Deus sempre quis ter um povo que o expressasse na terra. Hoje, esse povo é a igreja, que vai durar para todo o sempre. O Senhor, juntamente com o filho varão, regerá as nações com cetro de ferro. Por isso, Ele nos entregou uma comissão. Nesta mensagem, abordaremos a triste história da humanidade após desconectar-se de Deus. Contudo, haverá um desfecho glorioso com Cristo e a igreja, que é sua noiva e o seu corpo. Para entender como surgiram as nações e como elas se tornaram opositoras de Deus, precisamos voltar à origem da queda do homem no Jardim do Éden. Deus criou o homem e a mulher, colocou-os no Jardim do Éden e ordenou-lhes que não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Como nos diz Gênesis, capítulo 2, versículo 17. A palavra do Senhor requer obediência a qualquer custo. No entanto, quando Satanás, disfarçado de serpente, ofereceu a Eva o fruto da árvore proibida, e, infelizmente, ela não guardou sua posição de obediência a Deus. Enganada pela serpente, comeu do fruto e também o deu a Adão e ele comeu. Aqui tem início a história da queda do homem. Leia Gênesis, capítulo 3, versículo 6. Depois da desobediência de Adão e Eva, Deus viu que ambos estavam escondidos com vergonha da própria nudez. Essa é a consequência de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esconder-se e tentar cobrir a vergonha com folhas de figueira que representam a justiça própria. Como Deus sabe que nossa justiça própria é como trapo de imundícia, como nos diz Isaías, capítulo 64, versículo 6, Ele também sabe como lidar com a desobediência. Então Deus imulou um animal e fez uma túnica de pele para vestir Adão e Eva. Leia Gênesis, capítulo 3, versículo 21. As vestes na Bíblia representam justiça. Apocalipse, capítulo 19, versículo 8. O animal sacrificado representa Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Portanto, nossa justiça é o próprio Cristo. Adão e Eva tiveram dois filhos, Caim e Abel, que simbolizam duas linhas diferentes. No capítulo 4 de Gênesis, tanto Caim como Abel trouxeram suas ofertas ao Senhor. Mas Deus agradou-se de Abel e de sua oferta. Temos aqui um grande princípio. Primeiramente, Deus se agrada da pessoa e depois de sua oferta. Caim fez sua oferta com o próprio esforço, com seu suor e fadiga, achando que Deus se agradaria do fruto do seu trabalho. Abel, porém, de seu rebanho ofereceu o melhor animal e sua gordura. Deus se agradou da oferta de Abel, na qual não havia nenhuma obra de capacidade humana. Abel seguiu o que certamente ouvira de seus pais, o evangelho pregado por eles. Leia Gênesis, capítulo 4, versículos de 2 a 7. O evangelho foi pregado aos dois filhos, contudo somente Abel ouviu e obedeceu. Assim vemos dois resultados, um da linha de Abel e outro da linha de Caim. Mas sua descendência viveu de forma totalmente independente de Deus, como nos registra Gênesis, capítulo 4, versículos de 13 a 15. No jardim do Éden, Adão e Eva desfrutavam de tudo que procedia das mãos de Deus. Para saciar as necessidades físicas, eles tinham as árvores frutíferas do jardim e podiam comer de todas elas, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles também tinham a proteção e a presença de Deus, que era a alegria deles, pois onde há a presença de Deus, há alegria. Leia os Salmos, capítulo 16, versículo 11. Na viração do dia, Deus ia até ao jardim encontrá-los, pois se agradava de conversar e interagir com eles. A palavra de Deus alimentava a alma humana. O Senhor cuidava deles em todos os sentidos. Infelizmente, o ser humano teve de sair do jardim do Éden e criou para si um caminho independente de Deus. Por perder a presença do Senhor, os descendentes de Caim passaram a preocupar-se com a subsistência, tornando-se criadores de gado. Para se alegrar, desenvolveram instrumentos musicais e, para a proteção, forjaram armas de defesa. Leia Gênesis, capítulo 4, versículos de 20 a 22. Eles trilharam um caminho sem Deus. Após a morte de Abel, Adão e Eva tiveram um filho chamado Sete, e este gerou Enos, cujo nome significa fraco, frágil e mortal. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Leia Gênesis, capítulo 4, versículo 26. Louvado seja o Senhor, porque a linhagem dos que dependem de Deus permanecem firme até hoje. Uma pergunta, por que Deus se agradou de Abel e de sua oferta? Sugerimos, como leitura de apoio, para melhor compreensão da mensagem desta semana, dois livros de publicação da editora Árvore da Vida. O primeiro, Daniel, O Destino do Governo Humano, capítulo 4, de Dong Yulam. O segundo, A Palavra Profética, capítulo 6, de Pedro Dong.